Música Ferida no cruzamento da rua do bosque com a Benjamin Constant, a vítima aguarda pela chegada das equipes de socorro. Música Fomos acionados aqui no local e segundo testemunhas a pessoa que estava conduzindo a BIS estava na Benjamin Constant, subindo e veio um veículo sentido Dom Abel para o Campo Neutro e aborroou na BIS. Logo, Daniele Silvana Lima Andrade é imobilizada por uma equipe do SAMU com a ajuda do Corpo de Bombeiros. Apesar de consciente, ela perdeu muito sangue e foi levada ao hospital de Jataí. Bom, nós prestamos um atendimento de apoio, né? Prestamos um apoio à equipe do SAMU imobilizando a perna dela, tendo em vista que foi fratura exposta e dilacerou um pouco a perna dela, perdeu bastante sangue. Foi um atendimento rápido, imobilizamos rápido e o SAMU levou para o hospital. O motorista do carro envolvido no acidente não prestou socorro e fugiu do local. No que tange à omissão de socorro, o veículo não foi identificado, as pessoas que estavam aqui não souberam falar qual o veículo, o tipo de veículo ou a cor do veículo, não souberam falar nada. Então, essa questão pode ser repassada posteriormente para a polícia civil a fim de algum procedimento de investigação e posteriormente essa pessoa ser identificada. Além da omissão de socorro, que é considerada crime, os moradores aqui da região afirmam que já perderam a conta de quantos acidentes foram registrados somente aqui nesse trecho. Esse morador do bairro Jardim da Liberdade conta que cenas como essa no cruzamento são rotineiras e que apesar das vias serem sinalizadas, alguma medida precisa ser tomada. Só desde quando eu moro aqui eu tenho 20 anos, a presença aqui é mais ou menos uns 20, 30 acidentes nessa esquina. Eu acho que o que tem que ser feito aqui é procurar as autoridades para ver se põe um quebra-mola ou câmera de monitoramento ou semáforo, coisa assim, para diminuir esses acidentes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.